Se uma casa máxima já é bom, duas então, é maravilhoso. Eu estou aqui com a Endiara, que é gerente da casa máxima aqui da Benjamin Constant, mas hoje nós vamos falar lá da Zona Sul, não é, Endiara? A casa máxima abriu uma loja maravilhosa para o pessoal da Zona Sul. Para quem mora para aquele lado e não quer vir até aqui, não é? Pois é, e aquela loja é uma casa que tem até um jardim, gente. Não é? Exatamente. A loja é bárbara e ela tem todos os produtos que tem aqui na Jardim. Que tem aqui, tem lá. E todos os serviços. Todos os serviços, é uma extensão daqui. É a mesma coisa que tem aqui, tem lá. Pois é, e para quem não sabe, a casa máxima trabalha com tecidos à pronta entrega, vocês têm também confecção, não é, Endiara? Confecção, cortina, colcha, rolinho para o trasteiro. Até as pantalhas forradas. As pantalhas também forram. É difícil da gente achar, não é? A gente nunca sabe onde achar. Tu quer dar uma renovada num lustre que tem aquelas pantalhas pequenininhas ou numa bajur, manda forrar ela com o tecido bacana. O tecido aqui, escolhe o tecido, a gente manda fazer. Que tu dá uma cara nova na peça, não é? Bom, além disso, gente, a casa máxima trabalha com aqueles tecidos para a rua, com papel de parede, tapetes. Pois é, era o que eu ia falar. Os tapetes de várias procedências, não é, Endiara? Tem os importados, tem os nacional. E tem até sob medida. E sob medida também. Pois é, além disso, a casa máxima também tem objetos de decoração e uma parte de imobiliário. E o que eu acho muito bacana, Endiara, são aquelas poltronas, aquelas cadeiras no skin. No skin, a senhora é feliz, né? Que a gente encomenda no osso. No osso. E vocês fazem o acabamento que a gente quer. Escolhe a cor que quer pintar e o tecido que quer colocar. E o tecido. Então, o que fica muito bacana, gente, porque a gente pode usar uma cadeira que tenha aquela carinha mais antiga, mas dá uma roupagem bem moderna. Bem moderna, exatamente. Que fica bárbaro. Mas, eu e Endiara temos uma surpresa pra vocês. Porque nós temos um convidado lá na casa máxima da Zona Sul. Exatamente. Não é? Que nada mais, nada menos do que o arquiteto Carlos Lemos. Carlos Lemos, que é super cliente de vocês. Já faz parte da casa máxima. E que leva os clientes tanto na Zona Sul quanto aqui. E ele é o nosso convidado. Nós vamos chamar o Carlos Lemos pra falar e mostrar um pouquinho a loja pra vocês. Mas a gente convida todo mundo pra vir aqui, pra beijar mim. E lá na Zona Sul também. É isso aí. Carlos, contigo. Eu sou o Carlos Lemos e vocês estão vendo os espelhos da casa máxima. Pois é, eu vim conhecer a casa máxima aqui na Zona Sul. Que é uma proposta muito semelhante a tudo que a gente veio desenvolvendo na outra loja, ali da Bejamim. Mas que aqui tem uma ambientação adequada pra Zona Sul. Na loja da Bejamim, a gente tem vários tecidos, vários rolos. E uma forma de demonstrar tudo que a casa máxima oferece. Tecidos, revestimentos, os tapetes. O tecido a pronta entrega, inclusive. Que aqui eles organizaram de uma forma muito prática. A gente tem bandeiras, inúmeras bandeiras. Que vocês vão conhecer depois quando a gente estiver dando uma volta aqui na loja. Além disso, é óbvio, a gente tem os tapetes, pronta entrega. A própria confecção, uma ambientação com cortinas. Pra que vocês possam conhecer como é que são as cortinas, como é que são os ilhosos. Onde é que é o varão, como é que fica esse acabamento final. Que só uma loja como a Casa Máxima pode oferecer com tanto carinho pra vocês. A loja tem uma ambientação muito semelhante à da Bejamim. Mas aqui na Zona Sul a gente já sente um clima diferente. Eles, inclusive, têm uma área externa muito agradável. Pra ver toda a questão dos tecidos pra áreas externas. Que vale a pena vocês conhecerem. Então, venham conhecer. Fica aqui na Venceslau. Tá aparecendo aqui o endereço. Eu vim também porque eu acho que é super importante. Como eu sempre disse pra todos que me assistem. Tem que vir, tocar, pegar e saber como é. Perguntem pros consultores da loja que eles vão esclarecer todas as dúvidas de vocês. E aproveitem pra conhecer as novidades. Vem pra cá. Tchau. 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 Tchau.